Olá pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Pastor Evanir Vieira aqui. Hoje eu quero fazer uma oração pela sua família. Orar pelos seus filhos, que às vezes estão perturbados, às vezes estão nas drogas, às vezes estão presos. Orar pela sua esposa, pelo seu marido, pelos seus pais, por algum parente seu que está acamado, ou quem sabe está até com o coronavírus, eu quero fazer uma oração. Por que às vezes o seu lar não está legal? O seu trabalho está bom, na igreja está bom, mas quando você chega em casa, é uma perturbação. Parece um ambiente pesado, parece que tem espíritos malignos dentro do ambiente. Eu quero fazer uma oração pelo lar. Eu vou orar e Deus vai enviar os anjos para poder limpar a sua casa, fazer uma higiene espiritual, jogar por terra os demônios que estão tirando a tua paz, a tua alegria, a tua felicidade, impedindo a salvação dos seus familiares, tá bom? Eu quero meditar num texto com você, no Salmo 128, dos versículos 1 até o 4. Diz assim, Aqui o salmista diz que se nós temermos ao Senhor, fazemos a vontade dele, ou seja, orarmos, jejuarmos, ir na igreja, tratar as pessoas bem, amar o próximo como a nós mesmos, procurar fugir do pecado, Deus tem um compromisso de abençoar a nossa casa toda. Você vê que ele fala sobre o casamento, você vê que ele fala sobre os filhos também, que serão motivo de orgulho para nós, mas para isso nós temos que temer a Deus. Há muitas pessoas indo na igreja, mas não temem a Deus, não. Elas vão na igreja, mas passam os outros para trás, vão na igreja, mas traem a mulher, vai na igreja, mas faz maldade com os outros, aí por isso que a família dele vai aí para o brejo, vai aí para o buraco, o espírito maligno está ali trabalhando e acabando com a família da pessoa. Então aqui no texto, Deus garante, se nós temermos a Deus, respeitarmos o Senhor, Ele irá visitar os nossos filhos. Vai visitar o nosso casamento, vai visitar toda a nossa parentela, porque Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Se você tem compromisso com o Senhor hoje, eu quero orar com você. Eu quero pedir para Deus aí abençoar, quebrar todo o feitiço, macumba, oração contrária, que às vezes a tua família é uma família boa, todo mundo é muito bom, mas só que ninguém está se entendendo mais nos últimos dias. Um briga com o outro, um fala uma coisa, outro entende outro. É aquele clima pesado. Quando liga a televisão, senta todo mundo no sofá, é aquela angústia. Ninguém fala com ninguém, o marido vai dormir virado para um lado, a esposa para o outro, um vai dormir no sofá, outro vai dormir na cama. Às vezes é uma entidade que está ali trabalhando para poder desmontar aquela família, porque o diabo tem prazer na briga, no homicídio, suicídio, divórcio. Tudo que é ruim é o inimigo que gosta de causar. Mas só que o nosso Deus, a Bíblia diz em 1 João 3,8, que Jesus veio em carne para desfazer as obras do diabo. E hoje ele vai desfazer todas as obras do mal. E o Senhor garante em Atos 16,31, que se nós crermos no Senhor Jesus, seremos salvos nós e a nossa casa. Então Deus é poderoso para salvar esse filho seu perdido, esse sobrinho, esse neto. Eu não sei por quem você vai pedir hoje. Eu quero que você pegue a sua foto agora, a foto da sua família. Não tem foto da família? Pega o nome, escreve o nome, para o vídeo, escreve o nome da pessoa no papel e põe a mão. E eu vou estender a minha mão. E o fogo de Deus vai visitar essa pessoa que você está pensando e que colocou no papel ou em foto, tá? E aí eu vou orar para Deus visitar a tua casa. Vamos orar então? A tua família precisa ser uma bênção. Porque as pessoas precisam entrar na tua casa e ver que Deus está ali. Mas se alguém entra na tua casa e tem briga, tristeza, angústia, um tentando suicídio, Deus não está ali. Deus está onde o ambiente é leve. Deus está onde o ambiente é maravilhoso. É em paz. Onde todo mundo é abençoado, as coisas dão certo. Agora, se no seu lar não está nada dando certo, quem está comandando aí não é o Senhor. Mas só que o Senhor quer comandar. A partir de hoje você deixa, você entrega a sua vida a Ele nessa noite, ou nesse dia. Se você entregar a sua vida ao Senhor Jesus, Ele entra não só no seu coração, mas na sua casa também. E como eu disse, Ele entra com a vassoura de fogo e sai limpando tudo que não presta e traz os anjos para dentro do teu lar. Não é isso que você quer? E é isso que eu quero também para a sua vida. Vamos orar então? Então vamos buscar a face do Todo-Poderoso e você vai crer na oração que eu fiz. Você vai descansar no Senhor. E algo vai acontecer. Você vai ter sinais, ainda essa semana, do mover de Deus nessa oração forte que eu vou fazer. Uma oração poderosa para mudar a sua vida. Para curar enfermidades, para desfazer todo o mal. Vamos orar então com o pastor Evanir. Meu Deus querido, muito obrigado Senhor por esse vídeo. Obrigado pela tua presença. Obrigado por essas pessoas que estão entregando a vida ao Senhor Jesus. Porque sem o Senhor Jesus, elas não conseguem nada. A família delas vai para o água abaixo. Mas contigo é tudo diferente. A tua palavra diz que operando Deus, ninguém impedirá. E o Senhor vai operar hoje nessa família, eu te peço. Entra com providência nesse casamento, meu Deus. Quebrando, Senhor, toda briga, todo ciúme excessivo. Toda raiva, todo ódio, toda traição, todo adultério. Vai queimando em nome de Jesus. Vai trabalhando, Senhor, na vida desses filhos que estão hospitalizados. Às vezes estão presos, Senhor, na cadeia. Estão presos nas drogas. Estão presos, desviou dos caminhos do Senhor e não quer voltar. Tu és poderoso para visitar este filho, este adolescente. Visita esta criança que está doente, que está aflita, que não consegue ser curado. Tu és poderoso para fazer a obra. Quando eu acabar essa oração, Senhor, eu vou decretar todo mundo curado. Todo mundo liberto. Eu vou decretar no nome de Jesus que os anjos entrem nesse lar. Agora saia fazendo a varredura. Eu desfaço agora nesse lar toda a obra de macumba, toda a obra de feitiço, toda a obra de vudu. Vai saindo desse neto, vai saindo desse filho, vai saindo desse irmão. Toda a parentela que essa pessoa está colocando a mão nesse pedido de oração. Está colocando a mão agora nessa foto. Não seja a mão dele e nem a minha, mas seja a mão do Todo-Poderoso. Agora queimando todo o mal. Vamos, demônio. Pega tudo que é seu e vai desaparecer dessa família. Quando acabar a oração, essa família vai começar a sentir paz. Vai sentir alegria. Vai sentir a salvação. O Senhor vai começar a salvar. Vai trazer para a casa do Senhor. Todas essas pessoas eu profetizo. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Agora, todos os demônios que estão me ouvindo, que estão nesse lar perturbando esta casa. Trazendo angústia, trazendo todo o mal. Agora, suia e não volta mais. Em nome de Jesus. Amém. Toma posse da vitória. Tá bom? O seu lar, a partir de hoje, vai ser outro. Os anjos já entraram aí. A Bíblia diz que quando dois concordam na terra acerca de qualquer coisa, será concordado pelo meu Pai nos céus, diz o Senhor. E eu concordo que tem anjos aí, trabalhando ao seu favor e te guardando agora. Agora, se fizerem alguma obra contra você, vão ter anjos no seu quintal, no seu portão, na sua porta, protegendo você. Agora, firma com Deus, né? Você prestou atenção no Salmo que a gente leu. O Salmo diz, Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Então, teme ao Senhor para que as coisas deem certo para você. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui em nosso canal, se você não se inscreveu ainda. Senão, o YouTube não te avisa de outros vídeos que a gente tem. Então, se inscreva, dê um like aqui para a gente também nesse vídeo. Tá bom? E, a semana, a gente está sempre com vídeos aí no grupo do Telegram. A gente está sempre avisando quando a gente tem vídeo novo ou não. Hoje, por exemplo, a gente tem e no decorrer da semana a gente também vai ter. Então, eu aguardo você aqui sempre no YouTube. É só digitar Ivanir Vieira, entendeu? Você vai me achar no Telegram. Pede para eu te colocar no grupo de vídeos. Eu vou te pôr no grupo de vídeos ali. E ali eu vou estar sempre avisando a hora que eu vou estar ao vivo, qual é o link, entendeu? Qual é o vídeo que eu vou lançar no dia. E nós estamos à sua disposição. E temos também as nossas lives às terças e quintas. Terças-feiras, nove e meia. Quinta-feira também, nove e meia. E nós estamos sempre orando forte pela sua vida e pela sua família. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser.